Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 10, verso 12. E ocupar todo o nosso tempo com várias atividades. Muitas são as opções oferecidas e a cada dia temos de escolher a quem ou a quem iremos nos dedicar. A opção de Deus ainda é a mesma, com os mesmos requisitos e com a mesma condição, exclusividade. Amá-lo com todo o nosso coração, alma e força, exige que ele seja o único a quem dedicaremos absolutamente tudo o que somos e o que há em nós. Todo o nosso vigor, toda a nossa energia, toda a nossa excelência, não há parcialidade. Oremos, Senhor Deus, quero me dedicar, me apegar mais a Ti, ter mais intimidade contigo, estar mais próximo, ser mais semelhante ao Senhor. As coisas deste mundo são passageiras, mas as razões que eu tenho para viver são eternas. Ajude-me, Deus, a permanecer longe de toda a carnalidade, de todo o envolvimento com as coisas deste mundo. Eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus de Israel te abençoe. Shalom. Amém.